Música Olha, na moral, esse é o melhor mod que eu já vi no GTA É sério, é sério Não é exagero, não tô falando da boca pra fora Mano, é o melhor mod que eu já vi até agora do GTA Existe uma série de TV, eu não assisti ela Chamava Knight Rider, né? E era com relação a um cara que tinha um carro inteligente, né? Era a Kitty o carro dele, eu assisti algumas vezes E eu não manjo muito, então eu não vou nem falar muito da série Mas, resumidamente, isso era um carro inteligente Ela respondia, tinha voz de mulher e tal E tudo que ele precisava, o carro fazia, certo? E é o seguinte, se eu pressionar aqui, ó Se eu parar aqui no cantinho e pressionar o mais Eu estou aqui na minha frente agora com a Kitty Kitty, vem cá, Kitty Isso, muito boa, garoto Ó, vamos começar mostrando que é assim O carro me segue, tá? Vocês podem ver que não tem ninguém dirigindo E o carro está me seguindo, ok? Olha, ó E aí, quando eu vou na direção do carro Ele abre a porta pra mim Mano, mano, tá Calma, isso não é nada ainda Entrei no carro, certo? Estamos lá dentro agora daqui Você viu que eu nem fechei a porta A porta fechou sozinha Se eu apertar o número 0, eu entro no modo ataque, ok? Se eu apertar no... Bom, isso aqui é muito legal, cara Eu vou colocar um waypoint aqui, ó Aqui, entrou, beleza Coloquei o waypoint, certo? Aí eu pressiono o número 2 E agora é só esperar, rapaz Porque olha, que coisa Não, tá aqui, ó Tá aqui embaixo, ó Tá aqui, né? Eu tô apontando, ó Tô vendo aqui ao vivo na... O carro está indo sozinho, jovens Não preciso fazer nada, entendeu? Se isso já não fosse legal o suficiente Se eu apertar a tecla 3 Ele fica andando sozinho por aí Se eu apertar a tecla 4 e 6 A 4, ele inclina uma roda E a 6, ele inclina outra Eita, quase tombei o carro Se eu apertar os 2 Ele fica alto, né? Ó, mas não tô conseguindo Tá dando falha aqui Mas tudo bem Calma, ficou meio maluco, né? Acabou batendo ali Aqui te volta Fica tranquilo Se isso já não fosse legal Se eu aperto a 7 Eu removo a polícia Polícia Que eu posso ganhar Com a tecla 5 Atirando mísseis Com a Kit Olha isso, mano Que da hora Eu agora o meu carro Tá atirando mísseis Só isso, só Vai, Kit Atire mísseis Atire Kit, atire mísseis Mísseis Eu quero mísseis Atire mísseis Mano Que bagulho Foda Deixa eu desligar aqui O piloto automático Deixa eu ver se ele desligou Beleza Tem também um negócio Que chama EMP Que é um dispositivo, né? Tipo o Aden Pierce Que você pressiona E todos os aparelhos eletrônicos Ao redor se desligam E se eu apertar aqui, ó Apertei Por que que não tá indo? Olha o carro Olha o motor do carro Do meu lado aqui, ó Estou no motor do carro, mano Eu estou no motor do carro, viado Ali, ó Os carros ao meu redor O motor explode Quando eu aperto a 8 Mano 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 Muito foda Sério, fala sério Estou aqui com o carro automático Kit O link está pra download Na descrição Mano, na moral Teve o mod do Hulk Por enquanto Eu acho que talvez tenha sido o melhor O do Hulk foi muito bom Mas esse mod Eu achei muito foda Sério Porque é um mod muito simples, mano É um mod muito simples E aí você mexe com outros E caralho Você tem um super carro, velho Que bagulho do ar Vamos desligar alguns carros aqui de novo Esse é o EMP É o que eu mais gostei, mano Peraí, tem que pegar um carro Se movimentando É mais legal, ó Apertei Já era, mano Vou quebrando todos os carros Ao meu redor Mano Que bagulho foda É muito foda, né Caralho O link está na descrição Pra você baixar Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Se você assistiu a tal Da série do Knight Rider Deixa aí nos comentários Pra que eu saiba disso, né Porque eu acho interessante Eu lembro que eu assistia É, foda-se Se você não assistiu também Foda-se Porque só o fato de você ter Um super carro automático É muito foda Mano Compartilhe esse mod Sério, eu nunca peço isso Mas mande aí pros seus amigos Porque é um mod Que não vai cair na busca E quando o pessoal vê Eles não vão se interessar muito E eu acho, na moral Que é um dos melhores mods Que eu vi no jogo Até o momento, assim Eu achei isso Muito Muito, muito, muito Da hora Vamos colocar o Autocruise dele aqui Só pra testar Ele vai ficar andando por aí Olha, jogou um Autocruise ali Ele tá saindo Mano Que Bagulho Foda Isso aí, mano Gostou? Não esquece se eu já é esse favorito Muito obrigado por terem assistido até aqui Abraço do Patof Até a próxima E valeu